O nosso grupo está aqui novamente numa paisagem extraordinária, tanto no PUA e tem comigo a professora Virginia, que é diretora da Escola Profissional de Estúbal, correto? Lá nas Manteigadas. Doutora Virginia, este é um evento, eu vi chegar, está aqui umas dezenas ou se calhar centenas de alunos, dê-nos um pouco a panorâmica do que está aqui a passar na generalidade. Estão aqui neste parque seis turmas. O principal objetivo é cumprirmos alguns critérios do programa Ecoescolas, trazermos os alunos para um contato mais próximo com a natureza e ao mesmo tempo promover atividades de integração dos alunos que chegaram pela primeira vez este ano à escola. Por outro lado, também estabelecermos aqui, de forma mais estreita, laços de ligação à escola, que é muito importante em todas as comunidades escolares e na nossa em particular, e proporcionar a estes jovens aqui um convívio saudável em contexto de natureza. O que é muito importante, e eles vão ganhando também tanto esta amizade, esta solidariedade, através do que eu já vi, e depois vou captar algumas imagens, a interação deles junta um espaço, portanto, ecológico, não é? É assim que podemos chamar, e isso é muito importante hoje, nos nossos dias, que o planeta não vai resistir sempre. Exatamente, e diariamente promovemos este tipo de educação ambiental, uma educação para a sustentabilidade, porque deixamos nas mãos das gerações mais novas um legado que na minha geração não foi assim tão bem tratado. Na nossa. Na nossa, e que é necessário sensibilizar. E eles são sensíveis a estas questões. A juntar a isto, temos depois um conjunto de atividades que se desenvolvem ao longo do ano, em prol do ambiente e da sustentabilidade. Muito obrigado, professora Virginia, e olha, adorei perceber que... Semana esperamos estar cá, outra vez, com mais seis turmas, se o tempo estiver bom... São todas as sextas-feiras agora até... Até... portanto, é esta, a próxima e a outra, se o tempo assim o proporcionar. Muito obrigado, e que tudo corra bem, e que tenhamos bom tempo, tá? Obrigada. E foi assim, portanto, esta conversa da Escola Profissional de Setúbal, que está na zona da Manteigada, os jovens estão aqui todos entretidos, como a professora disse, professora e diretora da escola, em várias equipas, em vários desportos, e pronto, o Setúbal é, de facto, incrível, e já me vou aproximar ali à frente para captar mais outras imagens. Aqui estão os nossos jovens, divertindo-se, aqui neste parque extraordinário, como podem ver, e vai-se repetir, pelo menos por mais três sextas-feiras, estudo integrado, no programa Eco-Escola. Temos aqui outro grupo, isto são todos mistos, moças, moços, estão entretidos, estão a desfrutar destes tempos, estão-se a socializar uns com os outros, estão a ganhar outros laços, não só de amizade, amizade de esporte, e a respeito pela natureza, portanto, nossa cidade é assim, portanto. Ora, cá está a bola, e é bonito percebermos que se pode passar este sentimento de respeito pelo ambiente, pela natureza, e claro, pelas pessoas em si. Neste espaço, temos novamente, umas dezenas, de alunos, aqui, a treinarem-se, em basquete, estou a reparar, aqui eles são, bem habilidosos, lá vê se ele, olha, foi quase, e pronto, é assim, os nossos jovens, merecem tudo, aliás, não esquecer, que é aqui que está o futuro, e se o futuro puder ser mais ecológico, melhor ainda. Mais um conjunto de estudantes, da escola profissional, ora, isto tudo, inspira desporto, e não sofre, e inspira ambiente, ora, deixa-me lá, ver aqui, ora, centro, o Grande Finta, aqui estamos no parque, de, de areia, portanto, tipo de bola, praia, aqui está o pessoal, todo divertido, a socializarem, e, a serem também sensibilizados, em termos, vocês estão-se a tirar para o tapete, hein? E está aqui, gente religiosa, olha, esta equipa é mista, tem moços e tem moças, e o guarda-redes conseguiu. Pronto, na próxima sexta-feira, cá teremos os nossos jovens. Agora, ficamos aqui com a imagem, aqui dentre as carpas, na nossa serra, e com o São Filipe lá em cima. E com o São Filipe lá em cima.